Obradar-te, obradar-te do bicho Isto não é só a primeira camada mas... Mas já está aguentos tronco Parece já estar a ficar bem Aqui as fitas Isto depois vai ficar aqui a parte da corda madeira Aqui um bocado de tinta a mais Nada que não se resolva porque ela vai ser para sair Agora passar um bocado de lixo Um bocado de ir buscar as cordas Aí já está bom para tocar Agora pôr a lixa Fui comprar a lixa de propósito Não é que ela está? Está aqui Não é que é de 600 para cá Comprar a lixa de propósito, lixa d'água Visto que tinha muitas lixas Mas não é um zero d'água Para começar vai ser de 600 E depois 1000 Embora 1000 vai ser mesmo só para acabamento final Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá